Oi, pessoal! Hoje a gente vai voltar a uma coisa que a gente fez com nomes de atores e atrizes, tá? Só que dessa vez é nomes de cantores. A gente vai ajudar vocês a pronunciar direito esses nomes. E adivinha qual que é a banda principal aí de hoje? Vocês vão ver daqui a pouco, tá bom? Mas antes, pra quem não conhece a gente, eu sou o Chang. Eu sou o Song. E por favor, ajuda a gente. Se inscreva no nosso canal, isso ajuda muito, tá? E deixa um like aí, comentem o que vocês acharam. A gente pode trazer mais um monte de atores, atrizes, cantores, tudo, tá? Coloca o nome de cantores que você quer saber o nome. Quer saber como fala direito, né? E pra quem quiser, tem a opção de seja membro do nosso canal. É só clicar aqui embaixo no botão seja membro. Tá bom? Então, vamos lá! Vamos lá, tchau, vamos lá. Tchau, vamos lá! Bueno, vamos começar aí com o... Começar pelo melhor, né? O nome de uma banda aí, pouco conhecida aí, né? Pouco! O famoso... BTS! BTS! Ok, todo mundo que acompanha, gosta, é fã do BTS, já sabe o nome deles. Não, mas eu acho que conhecem o nome BTS, mas não sabem o que é o coreano. Completo ali. E se souber, talvez não consiga pronunciar direito, porque vai estar escrito em português, né? Romanizado. Então, vamos lá, vamos pronunciar em coreano agora, hein? Bangtan, so-nyon-dan. Bangtan, so-nyon-dan. Um pouquinho mais rápido. Bangtan, so-nyon-dan. Bangtan, so-nyon-dan. É quase um trava-língua, é difícil falar tudo isso. Se fosse romanizado, provavelmente seria algo do tipo... Bangtan, so-nyon-dan. Bangtan, so-nyon-dan. Tá? Ah, eu adoro bangtan, so-nyon-dan. Tipo... Bangtan, so-nyon-dan. Seria assim se tivesse escrito em português, tá? Mas vamos pronunciar certo, né, gente? Vocês acompanham, gostam da banda, então, do grupo, né? Então, bangtan, so-nyon-dan. Bangtan, so-nyon-dan. Tá bom? Próximo! Aí, olha. Parece o Song. What? Só maquiar ele e fazer esse olho. Quem é ele? O RM. RM. Lido brasileiramente, mas... Em coreano. Em coreano vai ser RM. RM. O que é isso? É o inglês RM, só que coreanizado. Isso, se você ler rápido, acaba ficando RM. 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 Só que ele tem um nome de verdade, né? Vocês conhecem. Que é, que tá escrito em português do lado, com o alfabeto. Kim Nam Joon. Eu lia assim, em português. Ah, não, mas as pessoas leriam. Quem não conhece, leria. Kim Nam Joon. Tá? Agora, como é em coreano? Kim Nam Joon. Kim Nam Joon. Kim Nam Joon. Kim Nam Joon. Tá bom? Bem diferente. Bem diferente. Diferente do português, né? Português entre aspas, né? Próximo. E outra aí. O Jin. Jin. O Jin. O Jin, em português ou em inglês. Só que em coreano? Jin. Jin. Olha a diferença. Jin. 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 Arzinho. Jin. Jin. E o nome dele de verdade? Kim. Seok. Jin. Kim. Seok. Jin. Kim. Seok. Não é Kim Seok Jin. Kim. Seok Jin. Kim. Seok. Jin. Tá bom? Próximo. Su-ga. Su-ga. Não pode ser su-ga, gente. Su-ga. Você vai su-gar alguma coisa? Su-ga. É Shoo-ga. Lenda em coreano. Shoo-ga. 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 Tá? E o nome de verdade dele? Min. Yun. Ki. Min. Yun. Ki. Min-yongi. Min-yongi. Tá bom? Não é Min-yon-gi. Próximo. J-Hope. Em inglês. J-Hope. J-Hope em português. E em coreano? J-Hope. 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 Tá? Quem tá lendo já consegue ler e pronunciar o mais próximo possível, né? E o nome de verdade? Jung-ho-suk. 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 Não é Jung-ho-suk. Jung-ho-suk. Viu como a romanização é? É horrível. Você pronuncia errado. Então vamos aprender o alfabeto. Quero pronunciar do meu jeito. Então é tipo assim, seu nome é Célia. Vou te chamar de Celiá. Aí você vai chamar o J-Hope aí de Jung-ho-suk. O-se-ok. Tá errado. Você tá chamando ele errado, né? Então vamos aprender o alfabeto e chamar as pessoas certo. Beleza? Próximo. Esse é o mais parecido, vai. É, esse é o mais parecido. Ji-min. 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 Ji-min? Ji-min, não. Ji-min. Ji-min. E o nome de verdade? Park Ji-min. Park Ji-min. Park Ji-min. Não é Park Ji-min. Agora, por que que Park, alguém falou que é Park? É a regra de romanização de nomes. Eles têm isso, tá? Oficial. Porque quando, por exemplo, no passaporte coreano, vai estar escrito o nome em coreano, só que também vai estar escrito com o alfabeto nosso. Em inglês. Aí Park, nessa regra, vira Park. Pro português seria totalmente diferente, né? Seria B-A-K, né? Ou alguma coisa do tipo ali. Tá bom? Então, Park Ji-min. Próximo. Vê. Não, Vê não, né, gente? Vê. Eu tô lendo coreano. Depois a gente vai falar como eles falam isso. Vê. 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 É tipo o V lido em inglês, que é Vê. Só que os coreanos não conseguem fazer esse Vê. O mais próximo é esse Vê. 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 Que é a vogal dupla com o Pá, né? Vê. Vê. Isso é porque é o inglês, tá? Pro coreano tentar se aproximar a pronúncia do Vê, americano. Escreve em Vê. Tá? Vê. Nome de verdade dele? Kim Tae-hyun. Kim Tae-hyun. Kim Tae-hyun. Tem que cuspir aqui. Té. Kim Tae-hyun. Ah, é o Kim Tae-hyun. Não. Kim Tae-hyun. Ah, Kim Tae-hyun. Próximo. Esse aí deve confundir muitas pessoas, porque, ó, no romanizado tá escrito Jung Koki. Jung Koki. Jung Koki. É o contrário, na verdade, ó. É Jung Kuk. Jung Kuk. Tá vendo? Jung. Um é, no português, em inglês, é U-O. Na verdade, é O-U. É o contrário. Jung Kuk. Tá bom? Jung Kuk. E o nome de verdade dele? John Jung Kuk. John Jung Kuk. Tá? Então é Jeon Jung Kuk. Tá bom? John Jung Kuk. John Jung Kuk. É meio parecido. É um trava lindo ali, né? Jeon Nen Nen Nen. Ai, Jeon Kukuk. Repete, né, com sorte. E aí, acabou o BTS. Vamos pra um cara muito famoso também, que canta muito. Como é que lê em coreano? Park Hyo Shin. 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 Agora, detalhe desse, gente. Se você lê separado, é Park Hyo Shin. Park Hyo Shin. Só que o Ka do primeiro Park Hyo Shin, quando ele junta ou tá próximo ali do Ha. A consoante Ha. O Ka com o Ha, ele vira o Ka. Ha. A consoante Ka. Ele pode tá como o Park Hyo Shin ou tá ao contrário. É a mesma coisa. Os dois vira sempre Ka. Então, por isso, falado rápido, fica Park Hyo. Vem, assim, Kyo. Park Hyo Shin. Park Hyo Shin. Tá? Eles fundem e viram Ka. Próximo. Super famoso. A gente adorava ele. Adora ele. Kim Bum Su. Kim Bum Su. Não é Kim Bum Su. What? Tá bom? Não. Não é Kim Bum Su. Kim Bum Su. Não, gente. Esse anterior é bem antigo mesmo, é da nossa época, tá? Esse é Kim Pil. Kim Pil. Agora, romanizado fica Kim Phil. Não. Kim Piu. Não é Phil com F-E-L-L? Não. Se você ler em inglês, vai ficar Phil. Phil, isso. Agora, se ler em português, fica Piu. Kim Piu. Kim Piu. Não, mas peraí. Posa, pausa. Quando você vai pesquisar ele, não tá escrito Kim e F-E-L. Phil. Tem os dois. Ah, tem os dois. Tem os dois. Eu já vi os dois. Então, e agora? Ah, fala os dois. Pode ser que você veja esse cara romanizado como Kim F-E-L. Phil. Sabe, de sentir do inglês, tá? Pode ser. É qualquer um dos dois. Mas tem a versão aqui com P-H-I-L. E aí, se você não souber o coreano, você vai ler Kim Piu. É Kim Piu. Kim Piu. 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 Beleza. Então, gente, curtinho. Não queremos deixar muito comprido. Mas aí, a gente trouxe vários. Óbvio, BTS, que é o grupo que tá levando a Coreia aí pro mundo. Mas, mais pra frente, se vocês gostarem de vídeos assim, a gente traz mais pessoas famosas, cantores, atrizes, tudo que der e ensina como pronunciar direito pra vocês. Nos ajuda a fazer a parte 2. Coloca aí os cantores que vocês querem aqui embaixo. É. E aí, a gente vai coletando e a gente só copia e cola e coloca uma foto. Pode escrever aí embaixo pessoas famosas, coreanas, que você queira saber pronunciar corretamente. Beleza? É nóis. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Pode pôr BTS na capa. Acho que podia fazer assim. Tipo, aparece eu falando como um brasileiro. Aí vou fazer uma cara meio tipo assim, sabe? De balãozinho? Aí balãozinho. E aí coloca, mano, o humanizado mais feio possível. Tipo, pega o Jungkook ali. É, Jungkook. Escolhe umzinho aí. Tipo, Ju... Não, mano. Acho que podia ser um pior. Tipo, o BTS. Isso aqui. E aí coloca o pior possível, um exemplo. E aí, tipo, aparece você do lado. Tipo, põe até tipo um sorriso branco colgate assim. E aí falando de um jeito que parece que tá limpo. Tá bom. É o certo. É. Certo, é? Você fala, é esquisito. E aí, tipo, põe até tipo um sorriso branco.